89 pessoas foram presas, inclusive foragidos da Justiça, durante uma operação na Cracolândia nesta madrugada. A ação envolveu agentes das Polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Metropolitana. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, 82 presos estavam em liberdade condicional ou tinham sido beneficiados por medidas cautelares para continuar nas ruas. Mas descumpriam regras determinadas pela Justiça. Os policiais também localizaram e prenderam sete infratores que tinham mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas e eram considerados foragidos da Justiça. Também havia detentos que não retornaram à prisão após o fim da saída temporária de fim de ano. Os detidos foram encaminhados aqui para o 12º Distrito Policial, no Paris, região central da capital paulista. Ao todo, 1.200 pessoas foram abordadas, sendo 1.081 homens e 128 mulheres. A ação foi a primeira etapa da Operação Resgate em 2024, que tem a finalidade de combater a criminalidade e o tráfico de drogas no centro. Além dos presos, a Polícia Civil também identificou quatro usuários que desejavam encaminhamento ao hub de cuidados de crack e outras drogas, serviço proporcionado pelo governo paulista. No local, os usuários passaram por triagem e foram entrevistados pelas equipes de saúde. Todos desejaram permanecer para dar início ao tratamento. Obrigado.